Se eu pudesse ter um super-poder, escolheria ter a capacidade de ler à velocidade da luz, pois adoro ler e gosto de estar sempre a aprender. Hoje estou perante vocês como um livro aberto e vou contar um pouco sobre a minha história. Anteriormente tirei uma licenciatura em Psicologia, pois sempre quis ajudar os outros. E atualmente encontro-me a frequentar a licenciatura em Economia, porque me apaixonei completamente pelo mundo empresarial. Esta transição de percurso académico permitiu desenvolver em mim uma capacidade de adaptação. Sou uma pessoa extremamente motivada e sempre que tenho um projeto importante em mãos, consigo sempre encontrar motivação para o fazer. Não consigo estar parada, estou sempre envolvida em projetos e atividades como esta. Já fiz vários tipos de voluntariado e integrei e integro projetos académicos. Sou corajosa e ambiciosa. Acredito que nós devemos sempre tentar acertar nas estrelas para pelo menos atingir o céu. E no futuro, o meu sonho é ter a minha própria empresa e que esta consiga criar de valor na sociedade. Mas por agora, estou apenas à procura de um estágio de verão numa das vossas empresas, para poder utilizar os meus conhecimentos e capacidades adquiridas, para crescer e poder crescer convosco. Eu sou a Jéssica Guerra. Obrigada. Aplausos